Já passei, já passei a visão pra ela Que se ela me deixar vai ser a pior besteira da vida dela Porque não vai conseguir achar um cara igual eu não tenho Que é fiel de fechar, então dá um valor meu bem Que eu não vou te largar Porque ela sabe que o amor do menor vale ouro E também sabe que eu gosto dela e não é pô Prioridade, já falei que é só eu e ela Demorou, já é fechou, e é poucas ideias Porque ela sabe que o amor do menor vale ouro E também sabe que eu gosto dela e não é pô Prioridade, já falei que é só eu e ela Demorou, já é fechou, e é poucas ideias Demorou, já é fechou, e é poucas ideias E aí, de Tim JPMix Tesouro do Mangue T.T. Pauline 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 Então vem novinha, vem mostrando o seu dom Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é seu ficar com dor Louca, vida louca, louca, vida louca Os menós tem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o Lelê era a mente Espelhava no cacheta, no funk, minha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livro a beat, ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso DJ Pio, DJ Tezinho A dupla da putaria Reveja a putaria com o céu DJ Tezinho, que é o bravo de novo Que é o bravo de novo Que é o bravo de novo Fica de volta fazendo um movimento Na onda do MT Fica de volta fazendo um movimento Na onda do MT Olha que menina sanhadinha Com dedo na boca ela desce bem forte Desce e sobe, desce e sobe Pode embora, pode embora Porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quero embora, pode embora Porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quero ir embora pode ir embora Porta aberta pra vontade Já não parei lugar Dizendo que tá com saudade Minha taxa é de maldade Minha taxa é de maldade Mas chocar na rua com vontade Só coita na rua com vontade Só coita na rua com vontade Só coita na rua com vontade Oi! Opa! Opa! Fez barraco na quebrada Gritando bem estressada Me chamou de canal E falou que eu sou lixo Ela pagou de otário Atitude isolada Não é mais minha namorada Ela terminou comigo É dez ou de final de temporada Último mês do ano E eu fiquei zoteiro Vim na bachada Pra chover moleira Eu tô facinho Sem aliança no dedo Eu tô facinho Sem aliança no dedo Ai que calor Pra loirinha gostosa Eu vou passar bronzeador Ai que calor Primeiro passo nas costas E depois passo no popô Ai que calor Pra morena gostosa Eu vou passar bronzeador Ai que calor Primeiro passo nas costas E depois passo no popô Em casa fumando minha maconha Dia de semana é foda Nada pega nada Fiz uma postagem nos stories E ela veio com a proposta Qual é a proposta gatona? É baile da 17 é o que? Me leva pra dar uma volta Paga o uber Eu dou shots Me leva pra dar uma volta Paga o uber Eu dou shots Vai dizer que você não gosta Vai dizer que você não gosta Vai dizer que você não gosta Pai dizer que você não gosta Os quatro primeiros passos Que acontecem aí dentro do teu quarto Cheio de tesão, doidinha pra te dar Devagarinho eu vou te hipnotizar Um, 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 um Então rebolo meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Um, 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 então rebolo meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Um, um, então rebolo meu bumbum Um, dois, não deixo nada pra depois Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço 民主va Henrique Lucas, MB O ROBO ABUNDANTE Não vai ter vencendo esse ROBO ABUNDANTE Não vai ter vencendo esse ROBO ABUNDANTE É se que Castelo basta entrar pro seu vivante Não vai ter vencendo esse ROBO ABUNDANTE Vai ter sempre esse rabo abundante Pese o castelo pra sentar pro seu ficante Pese o castelo pra sentar pro seu ficante Oi, torcunda do olho roxo, vem que eu vou te deixar reta O pilates do Mahá fortalece a taxereca Posiciona, senta, posiciona, senta, posiciona Senta, 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 posiciona Senta, posiciona, senta, 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 senta Gerald é de Rivia, Marra é de Brasília O Gerald taca espada, Marra de taca pica Lobo branco não está hoje só tem um lobo preto Linguada no seu grelhinho, leitada no seu peito Descendo com esse rabo abundante Vai descendo com esse rabo abundante É que eu trai minha amada Noites e noitadas É muito difícil de me controlar se irrita Toda vez que saio, sei que sou errado Ser solteiro é bom, mas tô apaixonado E o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer Quando as outras se inspiram na intenção de me ter Tá fácil, quer me ter Faz assim, 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 quer me ter É que eu trai minha amada, noites e noitadas É muito difícil de me controlar, se irrita Toda vez que saio, sei que sou errado Ser solteiro é bom, mas tô apaixonado E o problema disso tudo é que eu não sei o que fazer Quando as outras se inspiram na intenção de me ter Só faz assim, quer me ter Faz assim, quer me ter Faz assim, quer me ter Só faz assim, quer me ter Me desce um pouquinho, me ter Faz assim, quer me ter Faz assim, quer me ter Faz assim, quer me ter Me desce um pouquinho, me ter Do black na voz DJ Agatha Agora ela quer vingança Ela já sofreu demais Deu amor e só recebeu mancada Deu valor pra quem só racha a cara Mas o mundo gira que elegância Hoje ela não é de ninguém Ela tá na pista, quer que tem Eles que lutem Agora ela quer vingança É de lado, tem baixo, é limpina Vai aqui sentada, foda, tem essa novinha É sorte de quem tem moral pra conquistar É azar de quem perdeu a garrafa É de lado, tem baixo, é limpina Vai aqui sentada, foda, tem essa novinha É sorte de quem tem moral pra conquistar É azar de quem perdeu a garrafa É de lado, tem baixo, é limpina Caije, cai, 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 cai Cai, 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 cai não vai É sorte de quem tem moral pra conquistar É azar de quem perdeu a gata É gata No black na voz Agora ela quer vingança